Eu acho que quem está um pouco repetitivo são vocês, né? Sempre as mesmas perguntas, sempre os mesmos questionamentos. Eu acho que a gente fez uma boa estreia na Libertadores. É um jogo difícil sempre você jogar aqui. Penso que a equipe iniciou o jogo muito bem, com a formação escolhida para iniciar o jogo. Acho que não tem nenhuma pessoa que pode dizer, mesmo os maus-humorados, mesmo os que têm outras preferências, pode dizer que o Inter não iniciou bem o jogo, controlou o jogo, teve chances. E isso é mérito de todos os jogadores, né? É mérito daquilo que acreditamos que estamos fazendo bem. E é daqui para cima, né? Acho que a gente já fez um bom jogo no último jogo que tínhamos jogado. A avaliação nossa é que foi um bom jogo e por isso repetimos. Eu trouxe e iniciei com o Johnny porque não tem sentido o jogador ir para a seleção e aí não retornar, porque não pode ser um castigo você ir para a seleção. A gente usou isso como coerência a todos os jogadores no ano passado. E vamos continuar com essa coerência. O jogo foi intenso, o jogo foi de bastante qualidade de jogo, com todas as formações que a gente teve durante o jogo. A equipe jogou bem e por isso, no mínimo, leva um empate daqui. Poderia, ao meu ver, levar uma vitória. Mas é bom ter uma boa dose de humildade. A gente tem que saber valorizar as pequenas coisas, nesse caso um ponto, para saber e merecer o que vai acontecer melhor ali na frente, eu tenho certeza absoluta. Empatar na primeira rodada fora de casa significa que contra esse adversário, especificamente, você já leva uma condição melhor para o jogo da volta depois na sua casa. A gente tem que saber valorizar as pequenas coisas.